Here it comes! Boom Shakalaka! Eu vou mostrar esses 18 jogadores da história da NBA que até hoje já foram em algum momento o maior cestinha em atividade na NBA. Aquelas boas e velhas observações que eu faço então antes de começar cada vídeo, antes de começar essa lista. Eu estou levando em consideração o término de cada temporada para considerar o maior cestinha em atualidade. Por exemplo, o jogador que fez a primeira cesta da história da NBA, ele foi o maior cestinha da atualidade por um período muito curto, porque ele tinha dois pontos e todo o resto tinha zero ponto. Mas não é esse o caso, até porque eu não tenho como conseguir informações tão precisas assim. Eu vou levar em consideração o término de cada temporada. E a outra observação, que eu já fiz em vários vídeos, a NBA começou na temporada 49 e 50 com a junção de duas ligas, a BAA e a NBL. Os recordes da BAA migraram para a NBA. Os recordes da NBL, não. Isso é discutido até hoje, ninguém sabe exatamente o porquê, mas é assim que foi feito. Então, as três temporadas da BAA, os recordes dessas três temporadas passam para a NBA. A NBL, que vinha desde lá da década de 30, não teve os seus recordes migrados para a NBA. Enfim, eu vou seguir as regras e usar os recordes da BAA. O cestinha da primeira temporada da BAA foi o Joe Foulkes, do Philadelphia Warriors, com 1.389 pontos. Então, ao término da primeira temporada, ele era o maior cestinha em atividade. Até a junção das ligas, ele era o maior cestinha em atividade, com 3.898 pontos. E depois da junção das duas ligas com a criação da NBA, ele continuou sendo por mais três temporadas. Até o término da temporada 51-52. Porém, temos um jogador com duas temporadas de atraso, porque ele jogava na NBL, onde ele marcou 1.608 pontos que não estão nessa conta. Ele ultrapassou o Joe Foulkes durante a temporada 52-53, porque ele pontuava mais que o Joe Foulkes. Estou falando do primeiro big man da história da NBA, George Mikan, do Minneapolis Lakers, hoje Los Angeles Lakers. O Mikan seria o maior cestinha em atividade da NBA, até ele se aposentar, ao final da temporada 53-54, com 9.766 pontos. Mas ele se aposentou, e sem George Mikan, sem o gigante, o trono passou para Max Zaslovski. Então, jogador do Fort Wayne Pistons, hoje Detroit Pistons, ao término da temporada seguinte, 54-55, ele que era, o Zaslovski, ele que era agora o maior cestinha em atividade, com 7.902 pontos. Mas o George Mikan, ele teve um comeback, tipo o Michael Jordan no Washington Wizards, ele voltou depois de se aposentar, e ele jogou mais uma temporada. Ou seja, como ele voltou a jogar, ele voltou a ser o maior cestinha em atividade. Então, com 10.156 pontos, ele voltava a ser o maior cestinha em atividade, ao término da temporada 55-56. Mas aí, com a sua aposentadoria definitiva, o novo maior cestinha era o Ed McCauley, no St. Louis Hawks. Ele agora era o novo líder, mas essa liderança durou só uma temporada, só no término da temporada 56-57. Isso porque o Dolph Chase, jogador do Syracuse Nationals, hoje Philadelphia 76ers, ele veio voando. Na sua nona temporada na NBA, ele ultrapassou o Ed McCauley, que ainda estava em atividade, e o Dolph Chase continuou sendo o maior cestinha em atividade, por longas seis temporadas. Durante a temporada 63-64, a estrela do St. Louis Hawks, hoje Atlanta Hawks, o Bob Parrott, ele ultrapassou o Dolph Chase, que ainda estava em atividade. E o reinado do Bob Parrott durou duas temporadas, até o final da temporada 64-65, quando ele se aposentou com 20.880 pontos, aliás, o Bob Parrott foi o primeiro jogador da história da NBA a bater a marca de 20.000 pontos. Agora vamos falar de um jogador que acho que vocês sabem quem é. Ele estreou na temporada 59-60, ele foi Rookie of the Year MVP, logo nesse seu primeiro ano. No seu terceiro ano na NBA, ele conseguiu mais de 50 pontos por jogo, de quem eu estou falando. Obviamente, o Will Chamberlain foi ele que assumiu o posto de maior cestinha em atividade após a aposentadoria do Bob Parrott. E continuaria sendo o maior cestinha em atividade por oito temporadas até a sua aposentadoria. O Will se aposentou com 31.419 pontos. Sem o Will Chamberlain, quem assumiu esse posto foi o Oscar Robertson, então já veterano no Milwaukee Bucks. E essa liderança do Oscar Robertson durou apenas uma temporada, que era a última temporada dele, que foi 73-74. Entre 74 e 78, o novo líder, o novo maior cestinha em atividade era o John Havlicek, do Boston Celtics. Ele que faleceu durante essa última temporada, e eu fiz um vídeo falando sobre a carreira do John Havlicek em homenagem a ele. Vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu, um vídeo bem legal. O Havlicek foi o maior cestinha por quatro temporadas, que nem eu falei, até se aposentar ao término da temporada 77-78. E aí, com a aposentadoria do Havlicek, o novo maior cestinha em atividade, Karim Abdul-Jabbar. Ele assumiu o topo dessa lista com 22.141 pontos e continuou na liderança até os 38.387 pontos. Ele se aposentou ao término da temporada 88-89. Foram 11 temporadas sendo o maior cestinha em atividade. Karim Abdul-Jabbar é o maior cestinha da NBA até hoje. Sem Karim Abdul-Jabbar, quem assumiu o trono? Moses Malone. Ele já estava mais para o final da carreira, pontuando muito pouco, mas conseguiu segurar o primeiro lugar por seis temporadas até a sua aposentadoria em 94-95. Então, abram alas para Michael Jordan. Ele assumiu o primeiro lugar com 24.489 pontos, ele já tinha essas alturas. E durante três temporadas, apenas três temporadas, o Michael Jordan foi o maior cestinha em atividade. Quando ele se aposentou pela segunda vez, em 98, ele abriu caminho para o Karl Malone, do Utah Jazz, que vinha logo atrás dele. O Malone foi o maior cestinha em atividade até se aposentar já nos Lakers, na temporada 2003-2004. Foram seis temporadas na liderança. Nem a volta do Michael Jordan no Washington Wizards, que eu tinha citado antes, foi o suficiente para colocar o Jordan de volta no primeiro lugar. O Malone se aposentou. Então, mesmo com 12 mil pontos a menos, quem assumiu a liderança foi o Reggie Miller, do Indiana Pacers, que estava no seu último ano de carreira. Então, ele teve apenas uma temporada de reinado. Aí, o Reggie Miller se aposentou. E o novo maior cestinha em atividade era Shaquille O'Neal, então jogador do Miami Heat. Ele passou por Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. E segurou essa liderança até se aposentar ao término da temporada 2010-2011. E quem assumiu o primeiro lugar foi o seu ex-companheiro Kobe Bryant. O Kobe Bryant, ele ficaria com o primeiro lugar até a sua aposentadoria também, cinco anos após, ao término da temporada 2015-2016. Com a aposentadoria do Kobe, quem passou a ser o maior cestinha em atividade, Dirk Nowitzki, que a essas alturas já tinha mais de 30 mil pontos. Essa liderança durou dois anos e meio, até, no meio da última temporada, o Dirk ser ultrapassado pelo LeBron James. O LeBron James é o atual maior cestinha em atividade da NBA, com 32.543 pontos e deve continuar sendo o maior cestinha até eles se aposentarem, porque ele tem uma vantagem bem grande em relação aos jogadores que vêm atrás. Gostaram? Valeu a pesquisa! Esse foi o vídeo aí que eu demorei alguns dias pra fazer, porque deu um pouco de trabalho, mas acho que é interessante, é uma informação interessante. Depois do LeBron James, tudo indica que o próximo jogador seja o Kevin Durant, porque ele é o cara que vem logo atrás dele, com uma margem um tanto razoável para os jogadores como o James Harden e o Russell Westbrook, mas também ele não joga essa próxima temporada, o Harden fez 2.800 e tantos pontos na última temporada, então se o Durant vacilar, de repente, o Harden pode passar ele nessas próximas temporadas. Vamos ver, então. Quando o LeBron se aposentar, que deve ser daqui a pelo menos 3 ou 4 anos, vamos ver quem pode ser esse próximo jogador a ser o maior cestinha em atividade. Valeu quem acompanhou mais um vídeo aqui do Bunchakalaka, e nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço.